Vem cuida de mim Estou aqui Quero mergulhar em tuas águas Quero me refugiar em teu abrigo Sem o teu amor eu não sou nada De ti preciso Vem me ajudar Vem cuida de mim Espírito Santo de Deus Vem cuida de mim Estou aqui Vem cuida de mim Espírito Santo de Deus Vem cuida de mim Estou aqui Não mereço mais Vem cuida de mim Vem cuida de mim Espírito Santo de Deus Vem cuida de mim Estou aqui Vem cuida de mim Vem cuida de mim Estou aqui Vem cuida de mim Vem cuida de mim Estou aqui Vem cuida de mim 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 Estou aqui Vem cuida de mim Vem cuida de mim O que é isso?